De forma muito breve, quero aqui cumprimentar o ministro João Roma, que nos ajudou à época na construção da PEC dos Precatórios, sob a liderança também de V. Exª, numa votação histórica aqui nesta casa, que foi o que possibilitou à época podermos garantir a 17 milhões de famílias o pagamento do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, no valor de R$ 400. Naquela época, a maior crítica, inclusive dos que votaram contra a PEC e líder Vinícius, era que nós estávamos garantindo apenas até dezembro de 2022 o pagamento dos R$ 400. E hoje, através do espaço fiscal que essa casa e o Senado Federal aprovou, que eu tive a honra de relatar, nós estamos nessa medida provisória, relatada pelo deputado João Roma, ministro à época, tornando esse auxílio de R$ 400 permanente. Ou seja, as 17 milhões de famílias que hoje recebem os R$ 400 não mais receberão só até dezembro, e sim enquanto o programa durar pelos anos consecutivos. É uma vitória desta casa, é uma vitória do Parlamento, é uma construção conjunta com o governo federal. É importante dizer que esse auxílio tem ajudado muito nesse momento de crise, de inflação, e sem dúvida alguma, nós estamos aqui construindo um Brasil melhor, mais justo, para essas 17 milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Parabéns ao deputado João Roma, parabéns ao presidente Artulira.